Agora lotou o pessoal aqui, ó. Começar com o baganço. Salve, Fernando! Salve, Fernando! Esse vídeo é dedicado a você aqui, ó, na rodovia do Tietê em São Paulo. Dia 6 de novembro. Aí, ó, Fernando, ó. Ó que GTV louco da cometa. Horaio de 11 horas, São Paulo, Belo Horizonte. 17, 311. Ó que show. GTV, ó. GTV, ó. GTV, ó. GTV, ó. GTV, ó. JORGEANA. Lotado aqui Ficulação Outro GTV São Paulo Araraquara 3,180 São Paulo Cambuí, 11 horas São Paulo Cambuí